Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tá tudo bem com vocês pessoal? Estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez e mais uma vez, mais uma temporada da série, da novela, entre CD Projekt Red, os fãs e o seu jogo que veio todo bugado, o Cyberpunk 2077. Demorou, mas finalmente eles fizeram um pedido de desculpas oficial. Então eu vou trazer e ler essa carta da CD Projekt Red aqui para vocês. O jogo já teve lucro, já está pago, mais de 8 milhões de cópias vendidas, pago com o seu dinheiro, o nosso dinheiro antes do jogo está pronto. Então afinal, quando o jogo vai estar pronto para poder ser jogado no Playstation 4 e no Xbox? Mas finalmente, também tem o bônus aí dos funcionários, as ações da CD Projekt Red despencaram. A gente vai discutir sobre essa, tentar finalizar essa primeira temporada dessa novela entre a CD Projekt Red e o seu jogo Cyberpunk 2077. Vamos lá pessoal, só que antes, não esqueçam do like para fortalecer. Obrigado pelo apoio pessoal, é nóis. Sejam bem-vindos os novos inscritos e ativem todos vocês o sino das notificações. Vamos lá pessoal. Então vamos lá, vamos direto ao ponto para a gente começar. Cyberpunk 2077, aquela carta amarela de costume, já uma característica, uma identidade visual do jogo. Cyberpunk 2077, caros jogadores, gostaríamos de pedir desculpas a vocês por não ter mostrado o jogo em consoles da geração atual antes de sua estreia e consequentemente por não permitir que vocês tomassem uma decisão mais informada sobre sua compra. Devíamos ter prestado mais atenção em fazê-lo funcionar melhor no Playstation 4 e no Xbox One. Em segundo lugar, corrigiremos bugs e crashes e melhoraremos a experiência geral. A primeira rodada de atualizações acaba de ser lançada e a seguinte virá nos próximos 7 dias. Iremos atualizar o jogo frequentemente sempre que novas melhorias estejam prontas. Lançaremos dois grandes pets começando com o pet 1 em janeiro. Isso será seguido pelo pet 2 em fevereiro. Juntos, eles devem corrigir os problemas mais importantes que os jogadores enfrentam em consoles da atual geração. Informaremos sobre o conteúdo de cada pet antes de seu lançamento. Eles não farão com que o jogo na geração de consoles pareça estar rodando em um PC. Topo de linha ou console da próxima geração, mas estará mais perto dessa experiência do que está no momento. Por fim, sempre queremos que todos os que compram nossos jogos fiquem satisfeitos com sua compra. Agradeceríamos se você nos desse uma chance, mas se você não estiver satisfeito com o jogo em seu console e não quiser esperar por atualizações, você pode optar por pedir um reembolso de sua cópia. Para cópias adquiridas digitalmente, por favor, use o sistema de reembolso da PSN ou do Xbox, respectivamente. Para versões físicas, entre em contato primeiro com a loja em que você comprou o jogo e peça um reembolso. Caso isso não seja possível, entre em contato conosco no e-mail que eu vou deixar aqui para vocês e faremos o possível para ajudá-lo. A partir de hoje, você pode entrar em contato conosco por uma semana, até 21 de dezembro de 2020. Tá, então tá aí sobre o reembolso. Eu já sabia que muitos jogadores estavam já conseguindo esse reembolso através da loja do Xbox e da PSN. Então você tem até o dia 21 aí para você fazer o seu reembolso, pedir o seu reembolso, caso, lógico, você não tenha essa paciência de dar, pelo menos agora, no momento, essa segunda chance para cidir. Lembrando que tem situações e situações econômicas no país. Nem todo mundo tem condições de jogar em um PC high-end. Nem todo mundo tem. Nem todo mundo tem grana para comprar o jogo e fazer outras coisas dentro do seu mês, porque o seu orçamento é apertado. Então, a pessoa compra, o jogador compra o jogo ali, querendo jogar, usufruir, desfrutar do jogo e não consegue. Então é justo que você peça o seu reembolso, caso você não esteja conseguindo jogar o jogo. Eu tô jogando no PlayStation 5, tô tendo alguns problemas, mas nem tantos problemas como a galera no PlayStation 4 e no Xbox One tá tendo. Mas eu confesso para vocês que é frustrante. Você tá imerso numa missão ali e, de repente, o jogo apaga, cracha. Tipo assim, meu, dá aquela febre, tá ligado? E outro detalhe é imersão também. Um jogo que a gente esperava, que a gente duvidava, se era um jogo feito por humanos, por extraterrestres. Como vai ser esse jogo? Será que é só um jogo de videogame? Depois que a gente viu, a gente ficou até feliz e mais aliviado, né? Nossa, Cyberpunk 2077 é só um jogo de videogame. Então, isso atrapalha na imersão também todos esses bugs, todos esses problemas. Problemas com NPC, com renderização. Atrapalha você imergir ali, estar imerso naquela história, naquele jogo. Atrapalha você desfrutar de um jogo AAA, um jogo raro, como é o Cyberpunk 2077. Então, tá aí a carta da CD Projekt Red. Achei que até eles demoraram um pouquinho para lançar essa carta de desculpas para os jogadores. Agora, teve o Hotfix também, que foi o update 1.04, corrigindo aí diversos problemas. Mas, mesmo assim, o jogo não ficou. Tá longe ainda do ideal. Como eu falei para vocês, eles vão lançando esses patches aí, mas o jogo, fato é que o jogo só vai estar pronto em fevereiro. Então, por que não esperam um pouco mais para lançar o jogo, lançar o jogo pronto? A CD, que era uma empresa diferenciada, tinha toda uma credibilidade, um in love ali, um encantamento com os fãs. Acabou. Se igualou às outras, porque, na verdade, ela mentiu, né? Quando ela não deixou os jogadores, os profissionais, fazerem a análise no PlayStation 4 e no Xbox One, como eu falei para vocês, ela só mandou as chaves para a galera fazer a review do jogo no PC. E detalhe, sem mostrar a gameplay. Então, eles sabiam? Os produtores estão lá fazendo o trabalho com amor, levando o tempo que deve levar. Só que tem os executivos, né? Os engravatados, que forçaram para o jogo ser lançado agora. Como foi lançado? Agora, todo mundo está vivendo esse caos, CD Projekt Red, os fãs, os jogadores, os desenvolvedores, que vão ter um final de ano agora terrível, que, inclusive, agora, nesses próximos updates, eles vão passar aí o Natal, o Ano Novo, trabalhando ao invés deles estarem com as suas famílias. Está toda uma confusão com relação ao bônus dos funcionários também, que eles colocaram uma parada estranha lá, tipo, se o jogo pegar mais de 9.0, 90 de nota, vocês ganham o bônus. É uma coisa meio que... Como é que você consegue controlar isso? Por mais que você faça, que a equipe faça um trabalho excelente. Abre aspas para CD. Inicialmente, tínhamos um sistema de bônus que se concentrava nas classificações do jogo e na data de lançamento. Mas, após consideração, acreditamos que essa medida simplesmente não é justa nas circunstâncias. Escreveu o chefe do estúdio, Adam Bandolski, um e-mail enviado à equipe da CD Projekt Red. Subestimamos os cumprimentos e a complexidade envolvidos para tornar isso uma realidade. Mesmo assim, você fez tudo o que você pôde para entregar um jogo ambicioso e especial. Então, agora, pelo menos eles confirmando aqui que independente da nota do jogo, os desenvolvedores vão sim receber o seu bônus especial pelo trabalho, por todo o trabalho, como ele disse aqui, ambicioso, um jogo ambicioso e especial. Em falar nas notas do jogo, já teve o bombardeio lá no Metacritic, a análise dos fãs. O jogo está com nota 2.6, desclassificado lá para Xbox One e Playstation 4 como um jogo injogável. Bom, então está aí, pessoal, o jogo com nota vergonhosa aí no Metacritic, passando vergonha aí entre os fãs, entre a comunidade. Imagina os desenvolvedores, mano, se a gente está num clima, assim, um clima ruim, né? Fica um clima ruim para todo mundo. Esses dias aqui trabalhando, a gente que trabalha nesse meio, fica um clima ruim para nós, youtubers, para os fãs, para quem assiste, para quem joga, para quem acompanha as notícias. Esse lance do Cyberpunk aí foi uma coisa muito pesada no ambiente, aí na nossa indústria. Espero que passe logo, que a gente possa respirar ares novos e coisas boas. Desejo aí sorte pela CD, que bom que assumiu o erro, apesar que o jogo já está lançado, já tiraram o dinheiro da galera, né? Apesar do pessoal poder pedir o reembolso, o jogo já teve lucro, mais de 8 milhões de cópias vendidas já, só agora, faz o quê? Uma semana que o jogo foi lançado? Nem isso. Imagina futuramente. Já está pago o jogo. Ainda bem em termos de indústria, né? A gente não quer uma CD Projekt Red, apesar dos erros e apesar da bronca que a gente ficou agora por esse fato, mas a gente ainda acredita na empresa, que lógico, eles têm um comprometimento, eles vão corrigir esse jogo. Que bom que disponibilizaram aí o reembolso, você pode ir lá fazer o seu reembolso, que é justo, né? Comprar o produto e não poder usufruir dele, é um absurdo. Mas está aí, o jogo está pago com o seu dinheiro, sem ao menos estar pronto, sem ao menos estar considerado jogável no PlayStation 4 e no Xbox One. Isso é muito triste, e isso está acontecendo agora com a CD, com todo mundo, com todos nós. que clima pesado, espero que passe, mas fato é que, vocês já estão avisados, o jogo só vai estar pronto em fevereiro de 2021, para a gente poder, para todo mundo poder curtir e usufruir, curtir a história do Cyberpunk, um jogo adequadamente, em fevereiro de 2021. Essa é que é a verdade, tá bom, pessoal? Mas é isso que vocês acharam, espero que agora a gente passe por esse, esse momento turbulento, esse turbilhão de notícia ruim, que clima ruim, e a gente começa agora, navegar por novos mares, novidades boas, 2020, que passe logo, a gente achou que 2019 foi um ano ruim, imagina 2020, vamos ter fé aí, que 2021 vai ser um ano melhor, tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, não esqueça de deixar o joinha, se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, para muito mais sobre Cyberpunk 2077, e outras coisas interessantes, sobre o mundo dos games em geral. Obrigado por assistir, galera, vou ficando por aqui, tchau, tchau.